bom dia pessoal aí mais um lençol aqui para tomar um banhozinho sair de paulino neves peguei aqui essa energia eólica aqui é uma usina né é uma usina de energia eólica de paulino neves até carburei dá pra vir pela estradinha é Os maranhistas aqui, um gás pra tomar um banho, aí essa água. Carbom é pra se refrescar, tomar um banho. De Paulino Neves até Carboret, dá pra vir de bicicleta tranquilo, tranquilo. Eu entrei pelo bairro Marrocos, lá em Paulino Neves. Mas deve ter outra entrada também, né? Deve ter outras entradas. Pegar a usina. Quem quiser vir de bicicleta, de Paulino Neves até Carburé, pega a usina hidrelétrica dos... Na parte eólica, né? Energia eólica. Pega a usina aí. Aí vem tranquilo. É melhor vindo que o vento aí pra voltar. É difícil. Eu vou até Carburé. Hoje eu tô conhecendo aqui essa região bonita aí. Tem muito lugar bonito, né? O Brasil aí. Os Lençóis Maranhenses. Então, pessoal. Quem quiser vir de bicicleta, de Paulino Neves até Carburé, entra na energia... Na usina lá da energia eólica, né? E pode vir pela estradinha aí tranquilo. Tem uma estrada aí tranquila pra vir. Vou me refrescar, tomar um banhozinho aqui, né? Vou aproveitar essa água boa aí, ó. Essa água dos Lençóis Maranhenses aí. E vamos que vamos, né? Vamos em outro dia. Quer dizer, hoje, né? Já tá passando já do meio-dia, né? Vou almoçar tarde, hoje, às três horas. Fazer jantar, já. Tá bom. Pode se acostumar a comer pouco, né? Aí o organismo, qualquer coisinha. Tá bom. Só então, pessoal. Paz e felicidades a todos aí. Vamos seguir a pedalada. Tchau. Tchau. Tchau.